Fala, juventude! Esse é mais um vídeo do canal Economicamente, e hoje vamos falar sobre os benefícios do Revolux com uma participação especial do Lucas Machado da Corteva. Acompanhe com a gente! Pessoal, hoje eu recebo o Lucas Machado, ele que é agrônomo da Corteva, e está aqui hoje conosco para bater um papo explicando principalmente sobre o Revolux e os seus benefícios. Lucas, obrigado por aceitar o desafio de levar um pouco dessa mensagem sobre tecnologia e o impacto principalmente do Revolux na vida do produtor rural. Para começar, queria já jogar a bola para você se apresentar e já começar respondendo, mas afinal, o que é o Revolux? Haroldo, em nome da Corteva, eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, e para mim é um prazer falar de Revolux, tá? Meu nome é Lucas Machado, eu sou agrônomo de campo da Corteva, e o Revolux é a nova tecnologia inseticida para manejo de broca da Corteva, tá? É um produto inovador desde a sua concepção, ele possui dois ingredientes ativos totalmente inéditos no mercado, tá? E tem trazido muito benefício para o produtor de cana. Quando a gente fala de benefício, a primeira coisa, eu queria que você comentasse aqui com o pessoal, principalmente, qual é esse benefício e qual que é, de fato, antes até desse benefício, seria legal a gente falar, mas quais são os impactos da broca sobre a cana de açúcar? O que você pode falar para a gente, Lucas? O impacto da broca, um tempo atrás, em 88, eu me lembro de uma publicação da Cooper Sucar, ela falava em 0,77% de perda de produtividade em cana de açúcar. Em publicações mais recentes, esse dado já sobe para 2,9% da produtividade. O que mudou, na verdade? É basicamente plantel varietal, renovação de plantel varietal, e isso ocasionou um ataque maior da broca nos canaviais a nível Brasil, tá? E o Revolux, ele vem de uma maneira revolucionária para o controle da broca, tá? Ele tem algumas características que são inovadoras. A primeira delas, um efeito ovicida, tá? O que dá a oportunidade de Revolux controlar todo o ciclo da praga, e isso impacta diretamente em período residual desse produto, tá? E dois ativos inovadores que proporcionam uma rotação com os outros produtos existentes no mercado, tá? E isso totalmente aderente à estratégia do MIP. Pensando nisso que nós comentamos, então, ou seja, ação ovicida, combatendo a principal praga da cana-de-açúcar, mas eu queria que você falasse também para nós, Lucas, quais são os outros benefícios ligados especificamente ao Revolux, e como é que o produtor, quem está lá na ponta nos assistindo, consegue efetivamente comparar banana com banana? Porque é uma discussão econômica que a gente sempre faz, comparar preço por si só não significa nada, se você não conseguir efetivamente comparar os benefícios comparativamente ao custo daquele produto. Então, para isso, eu queria que você colocasse para nós, Lucas, quais são esses outros benefícios e como é que o produtor do lado de lá pode ter essa informação e esses benefícios para a tomada de decisão. Um outro benefício muito importante que deve ser citado para a Revolux é a seletividade, Haroldo. Seletividade hoje é fundamental em todos os inseticidas, na verdade, que vão ser lançados. Por quê? Porque eles devem proteger os inimigos naturais, que também ajudam muito e são responsáveis por mais de 80% do controle natural daquela praga. E Revolux pode, e ele é seletivo, ele pode ser administrado, inclusive, com o manejo biológico que as usinas já estão acostumadas a fazer. Ele aceita essa rotatividade no manejo, no tratamento que cada usina faz na sua lavoura para o controle de broca. Outra questão importante do Revolux e para controle de broca, isso é importantíssimo, é a velocidade da ação que Revolux consegue entregar para diminuição da intensidade de infestação de broca. Já nos primeiros dias, nas primeiras horas após a aplicação do Revolux, a gente percebe uma drástica redução da intensidade de infestação. E tudo que controla mais, mais rápido e por mais tempo, é economicamente viável para o produtor de cana. Lucas, tem um ponto que eu ainda queria abordar contigo, que é o seguinte. Quando nós olhamos para a safra 2020-2021 do setor sucroenergético no Brasil, ela foi marcada por duas características. A primeira característica foi uma safra Max Sugar, ou seja, o Brasil maximizou a sua produção de açúcar e nós tivemos uma exportação recorde dessa commodity. Do segundo lado, nós tivemos o início do programa Renovabil. O programa Renovabil, que é um programa de descarbonização, principalmente olhando para o etanol comparativamente à gasolina. A minha pergunta diz o seguinte, como é que o produtor, mesmo que no campo não saiba a origem da sua matéria-prima, se ela vai destinar açúcar ou vai destinar etanol, como é que efetivamente essas duas características? Eu comentei aqui dois pontos interessantes. O Renovabil apenas com etanol carburante, e do outro lado, nós temos aqui a produção de açúcar. Quando eu olho para este inseticida, quando eu olho para o Revolux, eu poderia complementar ou colocar algum benefício relacionado a essas questões? Em outras palavras, há algum benefício em relação ao Renovabil e há algum benefício em relação, inclusive, ao açúcar? Haroldo, excelente pergunta. Revolux, por conta dos seus dois ativos, tanto o Spinetoran quanto o Metoxfenoside, eles receberam um prêmio que a gente chama de Química Verde. É um prêmio concedido pela Agência Ambiental Americana, e é conferido apenas a produtos que são muito seletivos aos insetos benéficos. E, consequentemente, as usinas que aderiram ao programa do RenovaBio e que fazem uso do Revolux, poderão contribuir positivamente no RenovaCalc. Ou seja, o Revolux contribui ativamente para pontuar de uma forma eficaz para o programa do RenovaBio. Em outras palavras, olha só que interessante, pessoal. Nós estamos falando de um produto que é reconhecido internacionalmente pelos seus benefícios e, segundo, que ainda pode conferir ao produtor eventual benefício na sua nota de eficiência energética ambiental dentro do RenovaBio. Mas agora, Lucas, para a gente fechar um pouco esse contexto, e como é que fica toda essa ação com os outros inimigos naturais, vamos dizer assim, e como é que o produtor consegue fazer essa utilização, pensando até mesmo em biológicos, como é que se dá o uso do Revolux nessa situação? Sempre que existe uma infestação de broca, a gente quer rapidamente controlá-lo. Então, a recomendação da Corteva é que a gente use Revolux na primeira aplicação e depois fica a cargo do produtor, e depende da necessidade dele também entrar com um novo produto químico, e ele pode entrar com qualquer outro produto químico, porque ele vai estar fazendo a rotação de ativos, ou com um manejo biológico, que todos os inimigos naturais e o próprio inseto benéfico a ser utilizado no controle biológico vai estar protegido por conta da seletividade de Revolux. Pessoal, olha só que interessante, então. Hoje nós estamos fazendo esse vídeo para apresentar os principais benefícios do Revolux. E o maior benefício que eu quero colocar aqui para você é justamente a palavra benefício. O que eu quero dizer com isso? Toda a sua análise, todo o seu processo de decisão, seja no agronegócio, seja em qualquer outro setor da economia brasileira, a sua decisão deve ser tomada numa análise de custo-benefício. Por muitas vezes nós estamos olhando simplesmente, basicamente, preço como fator de decisão, sem comparar todos esses benefícios que nós estamos aqui colocando. Então, o que eu gostaria de deixar como mensagem para vocês é, o barato pode sair caro se você não fizer efetivamente essa comparação de custo-benefício, essa análise técnica e econômica, com vistas a manter a produtividade do seu maior ativo, que é o seu canavial. Lucas, já fechando, queria mais uma vez agradecer a sua participação, principalmente da Corteva e quero aqui, então, passar para você colocar a sua mensagem final e deixar as suas últimas considerações. Haroldo, obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar aqui. Tem sido uma grata satisfação trabalhar com o Revolux, porque a cada dia ele traz um manejo eficiente e sustentável para controle da broca para o produtor de cana do Brasil. Obrigado. Valeu, pessoal! Não se esqueçam, no link deste vídeo vocês encontram também todos os endereços da Corteva para acessar as suas páginas e vamos encontrar não só o produto Revolux, mas também conhecer toda a linha de cana oferecida pela Corteva. Valeu!